Repertório novo, é a seresta do HC 5.0 Idiota, como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar, é lá por aí, livre pra voar Tão linda, não vá insultar, aceita perder É que ela já era antes mesmo do HC Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não vem voltar, sou ex dela, atual idiota Idiota, como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar, é lá por aí, livre pra voar Tão linda, não vá insultar, aceita perder É que ela já era antes mesmo do HC Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda Eu estraguei tudo, por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou ex dela, atual idiota Não tem volta, sou ex dela, atual idiota Ao vivo!